Música Localizada a duas quadras da praia e a cinco quadras do centro de Canasvieiras, Los Casarones oferece churrasqueira de uso coletivo, Wi-Fi livre, estacionamento aberto e rotativo em frente. A pousada conta com as seguintes acomodações. No quarto duplo, você contará com ar-condicionado, TV a cabo, área para as refeições com micro-ondas, frigobar e também banheiro privativo. Música No quarto triplo, você contará com ar-condicionado, TV a cabo, área para as refeições com micro-ondas, frigobar, fogão e banheiro privativo. Música A pousada oferece aos seus hóspedes área de churrasqueira com estrutura completa. Faça agora mesmo sua reserva e tenha uma experiência inesquecível na pousada Los Casarones. Canasvieiras espera por você! Música